Eu estava assistindo o RJ2 aqui na minha casa, uma matéria sobre servidores e comissionados da ALERJ recebiam ao mesmo tempo pela Assembleia e também pelo CEPERJ. Aí você vai ficar me perguntando, o Emerson, o que tem a ver isso em relação ao Vasco? Pois é, é porque lembra daquele deputado Fábio Silva que está tentando alguma coisa ali em relação a SAF do Vasco? Pois é, ele foi citado nessa matéria, vou até colocar aqui o volume para vocês ouvirem, porque teve funcionário lá da Comissão de Defesa do Consumidor... ... recebimento com o comitante de funcionários nomeados no gabinete de Bebeto, do PSB... Bebeto, nosso craque. ... a Coração de Defesa do Consumidor, presidida por Fábio Silva, do União Brasil... É, Fábio Silva, ele mesmo, então, torcedor, ele mesmo. Teve funcionário dele recebendo pela ALERJ e pelo CEPERJ, muito bonito ele nasceu deputado. Você podia prestar mais atenção em relação à sua comissão do que, maior e propriamente, o Vasco, né, meu parceiro? É, tá complicado. Salve, galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas, E eu mesmo já indiquei a Bet7K aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7K incluiu o cassino na casa de apostas. Roleta, Blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar 3, 4 vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou Bet7K? Experimente! Olha, você não vai se arrepender. É, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira entra a hashtag Sextou e o Vasco faz hoje mais um treinamento visando a partida de terça-feira fora de casa contra a equipe da Ponte Preta. Uma partida importante pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E olha a rodada essa que ainda não começou, até porque estamos em andamento com a 22ª rodada. Ontem tivemos duas partidas, dois empates. Você está vendo aí na tela que o equipe do Brusque empatou com Sampaio Correia 1x1 e o mesmo placar para a Série B e Ponte Preta. Ponte Preta, nosso adversário na próxima rodada, empatou fora de casa contra a equipe do Série B. Hoje, três jogos. Você também está vendo aí na tela, o Operário enfrenta o Náutico às 7 da noite, no mesmo horário Vila Nova e Ituano e às 9h30 da noite Guarani e Grêmio. Essa partida, o Vasco tem que ficar de olho, porque se o Grêmio vencer, a equipe do Guarani ultrapassa o Vasco na tabela de classificação. Por falar na tabela, você está vendo aí que o Cruzeiro segue na liderança com 46 pontos, o Vasco segundo com 39, o Bahia terceiro com 37, o Grêmio fecha o G4 com 37 pontos. Mas de olho no Tom Benci, que é o quinto colocado, com 32 pontos. Essa é a briga do Vasco. O Vasco tem que ficar entre os quatro primeiros para conseguir o acesso à Série A do ano que vem. E já que não abriu o primeiro bloco falando sobre isso, eu peço para você, porque a gente vai trazer muitas informações aqui nesse Bom Dia Gigante, se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante. Deixa o like, compartilhe, porque ajuda esse canal a chegar a outros vascaínos. E como a gente vem informando aqui no canal Atenção Vascaínos, o Vasco já contratou seis jogadores, pelo menos nessa janela de transferência, visando o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Alex Seixeira, meio atacante, assim como o Fábio Gomes, centroavante, o Paulo Vitor, lateral esquerdo, agora também muito próximo de anunciar oficialmente, Bruno Tubarão, jogador atacante de lado de campo, que vem do RB Bragantino, assim como o Gustavo Maia, jogador também de lado de campo, que vem do Internacional, e também o lateral direito, Matheus Ribeiro, esse, o pacote do Vasco, em relação a essa janela de transferência, visando o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí eu fui perguntar aos torcedores, além do Alex Seixeira, esses outros jogadores, qual seria o que tem mais chances de ser titular do Vasco no restante da temporada? Confere a opinião da galera, que é membro do canal Atenção Vascaínos, você que ainda não é membro, clica aqui no botãozinho aqui embaixo, seja membro do canal Atenção Vascaínos, que a partir do segundo plano, você entra no nosso grupo de Telegram e bate um papo com a gente. Confere a opinião da galera. Fala Emerson, bom dia gigante. Respondendo a pergunta, qual dos cinco reforços além do Alex Teixeira tem chance de ser titular no Vasco? Eu ficaria com o Bruno Tubarão, porque o Figueiredo principalmente não está indo muito bem, então eu acho que ele tem boas chances de entrar no ataque do Vasco. O Fábio Gomes também teria a chance, mas o Raniel cresceu e o Ignaldo está muito bem, para mim tem que ser titular, e os demais acho que são apostas ainda, né? É isso. Saudações Vascaínos. Saudações Vascaínos. Fala Emerson, bom dia. Dos cinco novos contratados, além do Alex Teixeira, eu creio que quem tem chance de ser titular é o PV no lugar do Edmar, que na minha opinião é um bom jogador, e os dois pontos, tanto o Bruno Tubarão quanto o Gustavo Maia tem grandes chances de entrar no lugar do PEC e do Figueiredo, que oscilam muito, né? Então eu creio que esses três têm grandes chances de serem titular. Um grande abraço, e domingo vamos começar uma nova era aí com a Saf. Um grande abraço, valeu. Fala Emerson, bom dia. Considerando as atuais contratações do Vasco, eu acho que o Fábio Gomes é o que tem maior chance de estrear. Considerando que o Getúlio foi para o Japão, o Raniel é bastante inconsistente, então eu acredito que o Fábio Gomes é hoje aquele que tem a maior chance de estrear pelo Vasco. Abraço. Fala Emerson e amigos aí do Atenção Vascaínos, tudo bem? Emerson, respondendo a sua pergunta, a minha resposta é o Paulo Vitor. Paulo Vitor é um jovem muito promissor, apareceu muito bem no Botafogo, depois foi para o Internacional, deu um azar danado lá, no primeiro Grenal dele foi expulso, ficou marcado pela torcida, mas agora está chegando no Vasco. Ele é vascaíno, o pai é vascaíno, e eu tenho certeza que ele vai dar certo, tá? Então a minha resposta é o Paulo Vitor. Valeu, turma, valeu. Bom dia, Emerson, bom dia, galera que está sempre ligada na Atenção Vascaínos e nesse bom dia gigante. Emerson, um pouco difícil, eu não conheço esses jogadores, é difícil dizer qual deles tem mais condições de assumir a titularidade ao longo desse final de temporada de Série B, além do Alex Teixeira, mas eu acredito que pelas características, pelo que eu vi um pouquinho, o Bruno Tubarão, dependendo do que ele apresentar nesses próximos jogos aí, pode ser que consiga a titularidade também para o final desse segundo turno da Série B, se Deus quiser, com acesso do Vascão. Beleza? Grande abraço, galera. Abraço! E para esse jogo contra a Ponte Preta, o Vasco não vai ter nenê e nem palácios na armação da jogada, já que esses dois jogadores estão suspensos. E aí fica a pergunta, será que Alex Teixeira pode jogar nessa posição já de início da partida, até porque no jogo contra a Chapecoense, ele começou no banco de reservas por conta ainda da falta de ritmo de jogo. E aí eu pergunto para três grandes vascaínos, você já escalaria Alex Teixeira nessa posição de início? Quero saber a opinião de Alex Careiros, Vaguinho e meu parceiro Gustavo Portela, o mineiro vascaíno. Vala, Emerson Rocha, alô, amigos do Atenção Vascaínos, é o seguinte, Alex Teixeira, né, não vai ter nenê, não vai ter palácio, Alex Teixeira eu acho que é a solução, porque é aquele cara que quebra as linhas ali, né, quebra as linhas, aquele jogador que tem a capacidade de fazer esse, de fazer esse, de fazer isso dentro do time do Vasco. Agora, mais um jogo difícil, como todos os outros, com o Ponte Preto também vai ser encrencado, e eu escalaria Andrei Santos, escalaria o Zé Gabriel, fazer a marcação ali, ou o Marlon. O Marlon Gomes pode ser a solução, acho que ele já está pronto, acho que pode dar uma oportunidade para ele, é bom a gente saber que o Faro hoje olha para o banco e tem as opções ali que podem funcionar, então eu escalaria Andrei, Marlon Gomes e Alex Teixeira, é um meio campo totalmente novo, né, praticamente, só o Andrei ali, e Figueiredo e Peck, Peck recompondo ali na marcação, e o menino Raniel lá na frente. E vamos ver as novidades, né, tem os jogadores que estão chegando aí, o Fábio Gomes e tal, vamos ver, mas eu viria com o Alex Teixeira, porque é o cara que quebra essas linhas, e deve estar melhor fisicamente, acho que ele já deve estar melhor com essa semana de treinamento, é isso, grande abraço a todos, e saudações, Cruz Maltina, vamos para cima deles. Fala, galera ligada. Joaquim, como é que é a parada? Fala daí. É, galera ligada, no Atenção Vascai, nesse canal fantástico, que eu estou sempre ligado. Perfeito, vocês ouviram. Então, para o jogo da Ponte, tem minhas dúvidas, cara, se eu colocaria o Alex Teixeira de início ou não, mas eu acho que por causa dos desfalques, e por ele ter tido uma semana praticamente cheia de treinos, eu colocaria ele de início, porque dá um peso maior, acho importante ter um jogador com uma referência, um jogador que é um craque, que é um jogador que vai fazer a diferença, eu acho que eu colocaria logo ele para jogar, que eu daria um pouco mais de liberdade para ele, para não comprometer, assim, ele não precisasse comprometer muito na marcação, dar um pouco mais de liberdade para ele, eu colocaria de início. Agora, se não for a opção do Emílio, talvez colocar ele como para jogar pelo menos um tempo, entendeu? Acho que dá uma progressão maior a ele, porque nós vimos no jogo passado que ele, ele não é que esteja fora de forma, no sentido de estar gordo, nada disso, mas ainda está sem ritmo de jogo e é importante que ele jogue cada vez mais para poder você, em poucas rodadas, ter o Alex Teixeira inteirão no time titular. Valeu, gente, saudações vascaínas, um beijo, fiquem com Deus. Salve, salve, Emerson Rocha, salve, salve, galera do canal Atenção Vascaínos, meu nome é Gustavo Portela, sou jornalista responsável pelo canal Mineiro Vascaíno no YouTube. Emerson, sobre a sua pergunta, Alex Teixeira de titular contra a Ponte, haja vista os desfalques do Vasco, Nenê, Palácios, e também o que eu vi do último jogo, a estreia, a reestreia do Alex, cara, ficou muito claro que a questão do Alex Teixeira é ritmo de jogo, ele não está gordo, ele está pesado pela questão do ritmo, a inatividade provoca isso naturalmente no jogador profissional. E como os próprios especialistas dizem, ritmo de jogo só vem com jogos, então eu só perguntaria o pessoal do departamento médico e da fisiologia se ele aguenta jogar 45 minutos, se a resposta for positiva, coloco ele em campo de titular sim, se a resposta for negativa, guardamos novamente para o segundo tempo. A torcida do Vasco, Emerson, vai ter que ter uma paciência, nós não vamos ver o Alex 100%, rendendo o que pode neste início, vamos precisar de alguns jogos, de uma sequência para o nosso craque voltar a fazer atuações que realmente façam a diferença como ele fez na sua primeira passagem. Beleza, Emerson? Obrigado pela oportunidade mais uma vez e tamo junto. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, que é um oferecimento da Beer Tips, que é uma consultoria para apostas esportivas e, olha, tem um grupo de Telegram gratuito. Você entra, tem um link na descrição desse vídeo, você entra, sabe de todos os detalhes, tem dicas importantes, e eles ontem lançaram o grupo VIP do Beer Tips. Olha, está bem bacana, você vai pagar uma quantia, mas vai saber detalhes ainda mais importantes para poder fazer bons lucros com as apostas esportivas, com a Beer Tips, que é a parceira do canal Atenção Vascaínos, e siga eles também na Instagram, o link também está na descrição desse vídeo. E a arbitragem para o jogo de terça-feira entre Vasco e Ponte Preta vai ser divulgada hoje, às três da tarde, aqui no YouTube pela CBF, então a gente vai ficar de olho e trazer todas as informações através das nossas redes sociais, arroba a Vascaínos. E uma informação importante, a gente trouxe ontem à noite no Avenir, o Flávio Dias trouxe essa informação, o Vasco promete que hoje fará o pagamento de jogadores e funcionários. A gente também vai ficar de olho e cobrando essa informação. E detalhe importante, o zagueiro Miranda apareceu ontem no BID da CBF, o jogador já vem treinando com o restante do elenco e agora ele já está no BID e já pode, inclusive, ser relacionado para os jogos, mas, claro, vai depender também da questão física, também do rendimento nos treinamentos para ser relacionado pelo técnico Emílio Faro Miranda. Já no BID da CBF, essa é uma boa notícia. Quer dar um presente para a sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relogioeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates, Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E olha para essa partida entre Vasco e Ponte Preta, o técnico Emílio Faro deve mandar a campo a seguinte formação. O goleiro Thiago Rodrigues, a lateral direita com o Neomatos, até porque o Gabriel Dias vai passar por uma cirurgia e praticamente não joga mais nessa temporada. A zaga com o Quinteiro, Anderson Conceição e o Edmar na lateral esquerda. No meio campo, aí sim uma dúvida, se o Zé Gabriel vai ser mesmo o primeiro volante, já que o Yuri está suspenso. Mas tem essa possibilidade dele ser o titular ao lado do André Santos no meio campo, assim como o meio ofensivo que há uma grande dúvida. Se o Alex Teixeira vai ser o titular ou até a possibilidade do Gabriel Peck jogar nessa posição e o Egnaldo jogar no ataque, assim como o Figueiredo e o Raniel lá na frente. Ou seja, tudo ainda misterioso em relação à escalação do Vasco para essa partida contra a Ponte Preta. Pelo menos, o técnico Emílio Faro já vai poder contar com dois jogadores no banco de reservas, o Paulo Vitor lateral esquerdo e o centroavante Fábio Gomes, que foi apresentado praticamente ontem na Vasco TV, vai ser apresentado oficialmente à imprensa hoje no CT Moacir Barbosa e ele fala sobre alegria de jogar com a camisa do Vasco. Cara, eu estou muito feliz de ter acertado aqui no Vasco porque é um time grande. Sabemos que no momento está na Série B, mas é um time da primeira. isso daí todo mundo sabe e eu estou aqui para ajudar a todos, a equipe e trazer muita felicidade para a torcida. E o atacante Fábio Gomes, centroavante, 25 anos, que teve passagens pelo Oeste de Itápolis, estava no Atlético Mineiro, passou também pelo futebol japonês e também norte-americano, fala sobre essa questão de jogar no Vasco uma Série B do Campeonato Brasileiro e a motivação dele em poder ajudar o time a voltar à Série A do ano que vem. Pode ter certeza que é um cara que dedica muito a todos os aspectos de dentro de campo, fora de campo, ajudar a minha equipe, que é esse que eu vim aqui fazer isso e subir o time por onde eles não podiam ter nem caído. Essa que é a ideia porque é um time grande, mas eu estou aqui para ajudar e estou muito feliz, muito feliz mesmo de poder estar aqui e pode ter certeza para a torcida que dedicação, vontade, isso daí não vai faltar e Shimotsuou também. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, informativo, com muita opinião, com muita informação, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Mais uma vez, agradecendo você que chegou até aqui e peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Hoje não vai ter boletinho a ver, sexta-feira, mas tem a nossa tradicional live de sexta-feira, o nosso Ave News, nove e meia da noite com muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima do nosso Acordo Vascaíno feito pelo Flávio Dias. Está muito bacana. Depois você corre lá para assistir. E claro, siga a gente nas redes sociais, arroba avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso site atençãovascaínos.com.br. Damos muita informação por lá. Siga também a gente no site atençãovascaínos.com.br. Grande abraço, ótima sexta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos e lá também no canal Ave Mais. Tamo junto, valeu, fui! 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 E aí Atenção! E aí E aí